A 26ª Bienal do livro vai até o dia 10 de julho, é a volta da Bienal presencial. Você vai mediar algumas mesas lá na Bienal, Mané? Eu vou mediar... Pode chamar de Mané, não tem problema, temos essa intimidade aqui. Eu vou mediar uma mesa com o Plínio Martins Filho, que é um grande editor da Ateliê Editorial. Depois eu vou fazer uma mediação com um artista muito singular, português, que é o Nuno Félix da Costa, que é psiquiatra, poeta, ensaísta e um grande fotógrafo. Eu fui ontem à abertura da exposição da fotografia dele na Galeria Arte 57, exposição belíssima de fotos que ele fez pelo mundo. Ele é um grande fotógrafo, já fui à casa dele em Lisboa. Enfim, alguém que tem uma sensibilidade estética que se dissemina por várias linguagens. Ele tem textos sobre a relação da psiquiatria e a psicanálise com a nossa subjetividade contemporânea. Tem livros de poesia, tem livros de aforismos e tem livro de fotografia. Vou fazer uma mediação com ele no sábado à tarde, e também no sábado à tarde, dia 9. E no dia 10, vou fazer uma mediação com os escritores Gonçalo Tavares, de Portugal, e Cristóvão Tessa, do Brasil. Já que Portugal é o país homenageado, até esse dado importante, eu mencionei há pouco a bicentenária da independência, Portugal foi escolhido como o país homenageado nesta Bienal, justamente para marcar essa relação que nós temos com Portugal. e vai haver lá um stand, eu não fui ainda, porque a Bienal já está montada, hoje, se não me engano, é um dia para profissionais, mas eu só passo a partir da semana que vem ao espaço lá do Expo Center Norte. Eles têm um stand e vão trazer, acho que mais de 30 escritores portugueses, é bem interessante, com curadoria da Isabel Lucas, que também é curadora do Prêmio Oceanos, ela é uma jornalista importante na área de literatura em Portugal, ela fez a curadoria, e a gente vai ter presença de grandes escritores portugueses e também escritores de língua portuguesa, que não são nem portugueses nem brasileiros. A Paulina Shiziani, por exemplo, que é escritora moçambicana, um ícone da literatura moçambicana, portanto, da literatura de um país de língua portuguesa africana, ela vai estar presente, enfim, ela é premiadíssima no campo da literatura, vai ser uma Bienal legal, assim, e é gostoso ver essa retomada, porque a Bienal tem uma função, para além de ser um mercado de livros gigantesco, de ser um evento do mercado editorial, Miriam, se você me permite, tem uma reflexão muito básica, assim, para fazer sobre a Bienal, mas eu acho sempre importante. A Bienal, ela quebra um certo tabu em relação ao mundo do livro que existe no Brasil. As pessoas que não se sentem integradas ao mundo da cultura, mas têm uma ânsia de conhecimento, elas se sentem um pouco envergonhadas, elas têm uma certa cerimônia, inibidas a entrar em livrarias. Já a Bienal, como é um grande supermercado, um hipermercado dos livros, dissolve um pouco esse apartheid cultural que existe no Brasil. A livraria é vista como a universidade, como a academia, é vista como uma coisa das elites brancas letradas. E pessoas que, às vezes, são mais, pertencem a uma matéria e com um nível de escolaridade não tão alto, ou têm escolaridade, mas se sentem excluídas socialmente, têm uma certa inibição de entrar em livrarias. Eu sempre comparo, é como ir à loja de roupa. Quando você vai em uma loja, no Oscar Freire, de grife, você se sente testado nos seus códigos da moda. Quando você entra em uma loja de departamento, você é mais, você é um anônimo ali dentro. Então, você não se sente confrontado com a sua pouca desenvoltura com os códigos da moda. Já o, enfim, a pessoa que te atende em uma grande loja de grife da Oscar Freire ou da Lorena, ela tem, ela conhece, domina o mundo da moda, se sente até inibido de falar com ela. Assim, quando eu entro nessas lojas, eu falo, pô, será que eu estou bem vestido? Será que eu vou ser... Então, quando eu vou em uma loja de departamento, eu me sinto mais à vontade. A mesma coisa acontece em relação ao mundo do livro. A livraria é um espaço para iniciados, na cabeça das pessoas. E isso explica por que a Bienal atrai, sei lá, 600 mil pessoas ao longo de 10 dias, e essas 600 mil pessoas não vão às livrarias no resto do ano. A Bienal tem esse... Ela, de certa maneira, tira um pouco da aura de exclusividade do que a livraria confere ao livro, sabe? Eu acho que ela dissolve um pouco as inibições, as barreiras simbólico-culturais que existem num país que tem um apartheid não apenas econômico e racial, mas também tem um apartheid cultural. A cultura é vista como domínio das elites. É isso. Incluem pessoas... Às vezes, não é tanto a elite econômica, às vezes é uma elite simplesmente pelo fato de morar num bairro X ou ter frequentado a faculdade Y. Existe um apartheid cultural no Brasil também sobre o qual a gente não fala, e a Bienal dissolve isso, convidando as pessoas a circularem, verem livros de todas as editoras que estão expondo lá. É muito legal. É muito bacana a função social da Bienal. A Bienal vai até o dia 10 de julho. De segunda a sexta, é das 9 às 10 da noite. Sábado e domingo é das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos são R$ 15,30. A meia entrada é R$ 15. Vai estar lá no Expo Center Norte, em São Paulo. E tem para todos os gostos e perfis. Tem sessões de autógrafos, vivências, contação de histórias, coisas para as crianças. É um grande evento mesmo. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Almoço do My News hoje, Manuel. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço para todo mundo. Um abração. Obrigada, Manuel. Tchau, tchau. Tchau, bem-hejos, Miriam. A CIDADE NO BRASIL